Eu sou a professora Sônia Láquida, Secretaria de Esporte e Lazer da PPQ de Juiz de Forte. Estamos na quarentena, nesse processo de Covid, nós trazemos para vocês umas alternativas para passar o dia em casa com a família, mamãe, papai, titi, vovô. E eu apresento a vocês o que eu escolhi, que eu tinha aqui de mão. Os pregadores de roupa coloridos, você pode usar outra opção que você tem aí. Uma bolinha, porque eu só tinha essa, então vai ser essa. Você pode usar só bolinha de borracha, bolinha de pingue-pongue. E aqui eu tenho uma cama, um lenço. Você pode usar um lençol, um lençol menor, um lençol maior, uma toalha de banho, as como ele convida. E vamos passar agora à atividade, propriamente dito, que eu estou sendo assessorada pela minha doce família, e a minha filha dourada. No lençol, a gente faz a bolinha deslocar de um lado para o outro, sem deixá-la cair. Mas pode acontecer, claro, que ela vai cair. Você pode jogar com mais gente, pode jogar de dois, pode jogar o ritmo de uma música, como você achar melhor. E vamos agora para a segunda opção, seria o rasteirinho, que atende também de uma forma ou de outra. Você pode variar a sua mão, tentando fazer essa bolinha chegar do outro lado. Então, e agora para a gente descansar e relaxar, nós vamos brincar de escravos de jovem. Chama todo mundo em casa, fica em volta da mesa, pega o seu objeto e vamos lá. Atenção na brincadeira, um, dois e já. Os escravos de jovem jogavam caxangar. Os escravos de jovem jogavam caxangar. Tira a bota, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zague. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zague. Uhul! Então foi isso, gente. Eu espero ter ajudado vocês de uma forma ou de outra, trazendo para vocês opções e ideias. E agradecer aos meus familiares, minha filha e meu genro querido, por essa colaboração. Antes de eu finalizar, eu vou sugerir também a brincadeira do chicotinho queimado. Ou onde está o óleo, que a gente esconde uma peça dentro de uma sala ou de algum lugar. E o filho, o parente, alguém vai procurar. Se errar, vai ser o elenco para lavar as vasilhas do almoço, talvez no dia. Quem sabe uma proposta também. Fiquem com Deus, uma boa quarentena, se protejam. E até breve estaremos juntos novamente. Namastê.